Uma audiência pública das comissões de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo e de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado foi realizada no espaço de convergência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foi debatida a situação da Emater Ascar, instituição que desenvolve ações de assistência técnica e extensão rural e social a mais de 200 mil famílias de agricultores e comunidades tradicionais do Rio Grande do Sul, com a presença de extensionistas e representantes de entidades dos trabalhadores e sindicatos. Uma ampla mobilização envolvendo ex-governadores, deputados estaduais e federais, senadores e representantes do governo do Estado deverá ser desencadeada para garantir a sobrevivência da Emater Ascar, que há anos convive com o risco de perder o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social, o SEBAS. Ele é um momento que também vai para o debate daquilo que é importante para esse episódio, para esse retrato da história e que nos remete principalmente a refletir, embora todos já conheçam, mas que nos remetem a refletir sobre o tanto que a Ascar representa para os agricultores familiares, para os assentados da reforma agrária, para os indígenas, para os revanescentes de quilombos, enfim, por todo o público que é assessorado, que no ano de 2024, como bem referiu o doutor Gassil, foram mais de 204 mil famílias. Mas podem ser mais, já foi mais, dependendo do tamanho que é dado na força de trabalho pelas caras. E existe o que se chama dentro do mundo do direito, né, doutor D'Aussi, que é o chamado nexo causal. E aonde que está isso e que eu quero destacar, embora seja de conhecimento de todos, mas está no trabalho social e no trabalho socioassistencial, que é prestado para essas famílias, não só as 204 mil famílias, mas todas as pessoas, todos os integrantes, e que no ano de 2022, em público repetido, a Ascar atendeu mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Que são tratadas diversas ações no campo das vulnerabilidades, ou seja, aquilo que o agricultor familiar, aquilo que todos os públicos que são assessorados têm de vulnerabilidade e aquilo que é depositado no trabalho da Ascar, então, como sendo o braço social da União, do Estado e dos municípios, para alcançar a assistência social rural àquelas famílias que delas dependem. Então, é nessa caminhada que a Ascar tem se debruçado nesses 68 anos, junto com a Emater, evidentemente, criada em 1977, depois com protocolos de ações conjuntas, mas caminhando e olhando para o braço social do Estado, alcançando essas famílias.